Mas o problema é que essa morena da panina O meu sistema é coração curto-circuito E até faz eu repensar o meu lema Disse aplicou 99,99 sabor de vagabundo Diz que não vai ser só o esquema É que converso só com ela e o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão pensa que não, mas o meu coração tá soldo O meu lema é afego, mas eu tô pedindo arrego Basta só lembrar do jeito que eu gostei, nem quero mais Ela chegou do jeito que eu desconfigurou inteiro e iniciou Agora o que tu faz? Coração do maluqueiro, o do Itaú valejeiro Vai pra lá que tá vendado, nem sempre ia ser sagaz O pobre mano é dinheiro, é o coração lombado Que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha, a gente soma um bololo Ela não sai da minha mente, não importa onde eu vou Se pergunta se tô rindo, digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Rodou nas curvas das bandidas Que já mais me manipulam o coração como é esperto As travessuras tipo tipo calma solta Viciada em quem não solta o coração que enlouquece Rodou nas curvas das bandidas Que já mais me manipulam o coração como é esperto As travessuras tipo tipo calma solta Viciada em quem não solta o coração que enlouquece Coração do maluqueiro, do Itaú valejeiro Pra provar que tá vendado, nem sempre ia ser sagaz O pobre mano é dinheiro, é o coração lombado Que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha, a gente soma um bololo Ela não sai da minha mente, não importa onde eu vou Se pergunta se tô rindo, digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Rodou nas curvas das bandidas Que já mais me manipulam o coração como é esperto As travessuras tipo tipo calma solta Viciada em quem não solta o coração que enlouquece Rodou nas curvas das bandidas Que já mais me manipulam o coração como é esperto As travessuras tipo tipo calma solta Viciada em quem não solta o coração que enlouquece Prega fora o amor Tem que respeitar Tem que respeitar Pelas impressões Você não tá entendendo não Chama O som que toca no seu paredão Chama O som que toca no seu paredão «Lão é o qual você tá fazendo» E o que você tá fazendo» E o que você tá fazendo? E o que você tá fazendo? Não sei se que eu tô fazendo